E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei, então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais, tchau tchau gente E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje, tudo bem com vocês? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou criar um mundo criativo, por enquanto, né? E super flat, mas por que isso? Porque hoje a gente vai tentar derrotar o Ender Colossus, o Enderman Colossus, ou seja, aquele Enderman gigante, gigante mesmo Que é impossível de matar até mesmo no criativo, mas a gente vai tentar matar ele agora no Game Mod, quer dizer, no Game Mod 0, galera Vai ser uma coisa que eu nunca fiz antes, então, cara, já vai deixando seu like aí, porque vai merecer muito Porque é uma coisa realmente muito difícil de se fazer, não é fácil, não é pra qualquer um, porque esse cara realmente é muito difícil Eu vou pegar as armaduras normais do Minecraft, ok? Não vou pegar nada de diferente Vou pegar também, é, Strange 2, que vai ser bom Ah, e desculpa pelo barulho aqui em casa, tá horrível aqui os carros, tá? E, mas enfim, deixa eu jogar aqui, eu acabei pegando eles Night Vision, vamos pegar também Invisibilidade Vamos tentar, vamos pegar Fire Resistance também Vamos pegar Speed 2 Cara, a gente vai ter que, tipo, tentar matar ele, né, galera? Tentar matar ele de algum jeito Eu sei que é realmente muito, mas muito difícil Mas a gente vai tentar assim, desse jeito Vamos usar Regeneração também, bastante Regeneração Ah, Speed já foi Tá, tudo bem, tudo bem Poison não, e ok, por que os bichinhos não estão indo aqui? Ah, tá, tá, deixa eu tirar tudo aqui Deixa eu te colocar, ah, por que acabou o espaço também, né, bundão? Por que acabou o espaço também, né, mano? Oxe, cara burro Cara burro, né, mano? Tenta fazer as coisas, não faz porque tá fazendo errado Mas tudo bem, beleza Ah, vai faltar o que aqui? Tem outros mods instalados, mas eu vou tentar jogar Direto com Tipo, do jeito normal, sabe? Do Minecraft Mas enfim, eu acho que é isso É, eu acho que é isso daqui Tá, blocos Vamos pegar blocos também, né, galera Vamos pegar bastante blocos Vamos deixar aqui, ok Vamos dar barra spawn point Barra game role Keep inventory true Ok E tá bom Ahn E agora, galera Vamos dar um barra game mod zero Ah não Vamos pegar o O the titans mods Aqui A gente vai fazer o seguinte Vai fazer do jeito certo Vai pegar esse Grouch serum Aqui Que faz os bichinhos crescerem E a gente vai pegar o enderman Aqui, ok? Então barra game mod zero Deixa eu ver se tá no Tá, tá ok E agora vamos deixar esses dois aqui Aqui no finalzinho Perfeito E realmente, desculpa pelo barulho, tá galera? Tá horrível de se ouvir alguma coisa aqui Deixa eu colocar no open to run aqui Pra ver os bichinhos saindo Porque Não sei Ah tá Tá Vamos lá Ahn Pega isso aqui Aqui, aqui, aqui Ó Vamos tentar se organizar primeiro, né galera? Vamos tentar colocar aqui E vamos equipar agora Então barra enxante Stux Ahn E agora eu vou ter que achar aqui Protection É o zero E vamos colocar protection 10 Não dá? Deixa eu ver aqui Não dá Vai até o 4 Ok, não tem problema Vai até o 4 Então a gente faz isso A mesma coisa Com todos aqui E além disso A gente vai colocar Fire protection Então a gente já vai poder tirar Aquele Aqueles negocinho ali De De proteção Tá Isso daqui Desculpa gente Mas realmente Eu vou ter que usar Porque os carinhas É muito, muito, muito difícil Aqui no Minecraft Eles são realmente Muito difícil De se combater Ok Então espero que vocês entendam Que eu estou usando isso daqui Apenas pra conseguir matar os carinhas Mais rápido Tá Então vamos lá Fire protection nesse aqui também Opa 4 Ah Eu não consigo Colocar Ah não É que eu já coloquei Ah Ok Ué Não consigo colocar Com proteção 4 Ah Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos colocar Blast protection Eu não consigo Eu não consigo pôr também Que bizarro Que bizarro Olha Quando a gente Torms Torms a gente pode pôr né Tá Torms 10 Vamos ver qual é o máximo É o 3 Ok Tá O Torms é o máximo Então Vamos lá né Fazer o que né Então beleza Ah Eu acho que é só Esse daqui é só Então a gente vai Vamos ver aqui Bom Não tá levando o Torms Esse bicho aqui hein Sai daqui Dá licença Dá licença Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu tirar os bichinhos Ok E agora A gente vai colocar Sharpeners aqui Tá Porque a gente vai precisar E bastante galera Então Sharpeners é o 16 A gente coloca 5 Que é o máximo né A gente não vai usar Nenhum tipo De coisa diferente Aqui não Pra aumentar muito Sabe Então Vamos lá Vamos lá Ué 15 não vai Ah não é 15 É 17 17 Ah tá Não consigo Knoakback Vamos colocar Knoakback Então Knoakback 10 Vamos ver Vai até o 2 Tudo bem Vai até o 2 Lute Não Eficiência Não Power Não Então tá bom Aqui já tá bom Aqui galera A gente vai colocar Infinity Infinity 51 E 48 Que é o power E o punch Também Que é o 49 E a gente vai colocar Até o 2 Que é o máximo Tá E o flame Também 43 43 Que é o flame Né Não é o 50 Ok Ok Beleza Tá tudo pronto Galera Pra 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 gente Tentar matar Esse bichão Agora Então O que Que a gente Vai precisar A gente Vai precisar De Maçã Eu vou Colocar A maçã Desse lado Vamos Precisar De Bloco Então Vamos Colocar Eles Aqui Ó Aqui Em cima Aqui A gente Só Deixa Dois Packs A gente Vai Precisar De Night Vision Então A gente Vai Deixar Aqui Eu Já Vou Colocar O Strange Tá Eu Vou Pegar Tudo Só Pega Só Pega Só Pega Deixa Ser Bunda Tá Strange Mais Night Vision Tá E Eu Vou Precisar Colocar Esses Bichinhos Aqui Tá Isso É Strange Eu vou Levar Força Eu tenho Que Levar Tá Beleza Vamos Lá Vamos Lá Vamos Colocar Ele Aqui Agora Pra Ver O Blitterate Mode Tá Os bichos Não estão Nascendo Não é O Blitterate É Isso Aqui Ok Vamos Colocar E Vamos Jogar Nele Aqui E Acertei Ok É Agora Galera É Agora Deixa Eu Fazer O Seguinte Deixa Eu Colocar Um Pouquinho Mais Baixo Ok Ele Está Nascendo Galera E Nossa Meu Eita Ah não Já estou vendo Que vai ser Impossível Olha isso Para onde Que ele nos Levou Não 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 Vai ser Impossível Matar Esse cara Aqui Não Vai ser Realmente Muito Impossível Vai ser Realmente Nossa Olha isso Galera É impossível Chegar Perto Do Maluco Não tem Como Olha isso Cara Oh Para Para Mano Tá Eu já Sei Eu já Sei Eu vou Sair de Perto Não tem Como Sair de Perto Não tem Como Sair de Perto Dele Galera Olha isso A gente Nasce E o Cara Já Começa A nos Matar Que Cara Chato Nossa Fala Sério Fala Sério Fala Sério Fala Sério Fala Sério Né By Spawn Point Não 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 Opa Consegui Consegui Difícil Que cara Chato Mano Pera aí Já sei Oxe Onde que eu to Véi Nossa Mano Eu to Muito Longe Véi Eu to Muito Longe Mano Nossa Senhora Véi Eu to Realmente Muito Longe De Mim E eu Joguei Minha Poção Fora Ó To Caindo Ah Morri Não Não tem Como Tá To Aqui To Aqui To Aqui To Aqui Ok Ok Vamos ver Se a gente Consegue Acertar Aquelas Coisas Lá De Cima Nossa Se eu acerto Eu ia ser O Fandango Da Galera Né Mas Enfim Vamos Ver Qual É o Verdadeiro Aqui Né Porque Tem Chance De Um Dele Ser O Falso Né E Bom Eu acho Que o Verdadeiro É aquele Lá Que Tá Atacando Lá Né Galera Até Porque As Bolinhas Estão Aqui Então Como Velho Como É impossível Matar Esses Cara Tá Sai Sai Me dá licença 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 Que isso Distante health Vai Vamos 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 Distante health Aqui mano Porque Você é louco Bichão Nossa Olha o dano dele A gente não se equipou Ou ele tirou Nossas armaduras A gente não se equipou Ou ele tirou Nossas armaduras Galera Porque eu me lembro De ter colocado Eu me lembro De ter colocado Ele retirou As nossas armaduras Não Na moral Bah Game Mod 1 Vai Vamos ver Mano Na boa Olha isso Mano Esse cara Nos mata No Game Mod 1 É o único mob Do Minecraft Que consegue nos matar No Game Mod 1 Olha isso Cara Olha isso Que Olha Ah não Ah não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá É impossível matar Quem Quem já matou Esse cara Mano Ou tá mentindo Que matou Ou é um cara Que não tem vida Que não tem vida Não tem como Galera Não tem como Mano É incrível Esse cara Mas é isso Eu vou deixar Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Infelizmente Esse desafio É muito Muito difícil De se completar É realmente Uma coisa Quase impossível De se completar No Minecraft Eu acho Eu acho que Ninguém conseguiu Até agora Porque é uma tarefa Bem difícil Bem Bem difícil Bem difícil Bom Eu tô tentando acertar Esses bichinhos Mas nem isso Eu tô acertando Pra vocês terem ideia Nem isso Eu tô acertando Caraca Eu vou tentar chegar perto Mas eu acho Que não vou conseguir não Tá Ah eles fogem Tá Matei um Matei um Matei um Será que é isso daqui Ai 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 Tá Ó eles tão tirando Força disso aqui É isso É isso E eu tenho que Bater duas vezes Nisso aqui também Sai 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 Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Será que se eu Destruir isso aqui Eles vão acabar Ficando sem forças Será que é isso Bom galera Eu não sei Eu realmente não sei Se é isso daqui Que dá Eita Morri galera Morri Mas se vocês querem Que eu continue Mas dessa vez Matar isso daqui Primeiro E depois Tentar matar eles Deixa muito like Nesse vídeo aqui galera Porque tá merecendo Ok Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E tchau 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 Tchau